Heavy Rock Hard Radio e funcionamento do canal Heavy Rock Hard Radio Agora vamos direto ao assunto Este aqui é um vídeo de abertura da playlist número 3 do canal Heavy Rock Hard Radio Nesta terceira playlist eu abordo o Classic Rock Classic Rock é uma classificação relativamente recente que serve para definir bandas consagradas de estilos variados dentro do rock e que já estão na ativa há muito tempo, geralmente desde as décadas de 60, 70 e 80 Na verdade, o termo Classic Rock virou uma forma de embalar no mesmo pacote bandas tão diferentes como o ES, o Album Brothers ou o de Purple Dentro do caldeirão do Classic Rock você vai encontrar de tudo Rock dos anos 50 até hoje, Hard Rock, Heavy Metal, Blues Rock, Progressivo, Southern Rock, Rock Psicodélico, Pop Rock, Folk Rock, Rock de Arena, Glam Rock e tudo o mais que tenha a ver com rock e que tenha feito sucesso há uma ou mais décadas passadas É isso que você vai ouvir na sequência Prepare-se, pois nas playlists futuras haverá muito mais Nas outras playlists do canal, também vou tratar de vários estilos do rock como o Heavy Metal em suas variadas vertentes, Hard Rock, Rock Progressivo, Classic Rock e muito mais E também muitos lançamentos, tanto nacionais como internacionais E se você curtiu a proposta do canal, basta se inscrever e continuar acompanhando as playlists que eu vou subir toda semana Por fim, um aviso muito importante O acesso às playlists aqui do canal deve ser feito pela aba de playlists Se você já acessou aqui diretamente pela playlist, é só deixar rolar o som na sequência Agora, se você chegou aqui por acaso acessando o vídeo avulso É só clicar no primeiro link da descrição ou na miniatura de tela do final deste vídeo para acessar a playlist completa Agora é hora de som na caixa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma